É que ela mexe comigo E ela sabe muito bem do que eu tô afim Ela não quer compromisso De vez em quando ela me liga pra sentar pra mim Ela me usa e abusa Rouba o coração de qualquer vagabundo Ela é surtada e maluca Entre quatro paredes ela é um absurdo O Jajau tá forte, o DJ tá forte Tá Glock camuflada com o penton de robocop Tá Glock camuflada com o penton de robocop Vai que cê pedo para toda vida louca E tem um rometão Manda que eu tô é profissão e vai vendendo o sentadão Vem com o botão, vendendo o sentadão Vem com o botão, vendendo o sentadão Ela quer roçar o G3 Ela quer roçar o meioto Ela quer roçar do fuzil, ela quer roçar Bota a base A mulher roça na bunda, roça vai roçar gostar Vai começar o roça, roça Vai começar o roça, roça Joga a bucetinha pro menor que tá no corre Joga a bucetinha pro menor que tá no corre O Guzim tá de Glock Cadê o Nadinho, calachim e copo O Guzim tá de Glock Cadê o Nadinho, calachim e copo O Guzim tá de Glock Ai mulher, só furem, esse é o bando de Jiguzinho, é terrível Ai DJ Nandinho, ai DJ Nandinho, ai DJ Nandinho Para, 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 é a união dos amigos, elas brisa nos moleque louco Esse é o Vintinho do Youtube